Eu saio com essa tranquilidade, com essa alegria. Sei que pela experiência que o Anderson tem ao longo da vida pública, já mostrou que é capaz, competente e que cuida de cada centavo do recurso público. Nós fizemos nossa escola política junto. Nossa escola de gestão é a mesma. Nós criamos soluções em conjunto. Arregaçamos as mangas em conjunto. Trabalhamos duro em conjunto.